Em bravias, caçadas, chuprora, alvorece, fechores entrar. Junto ao ar, no desponto, a aurora, o progresso que está exagerando. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus benfeitores. Porque as nome gentil soberana, mando sempre cantar-te louvores. Nos combates que a vida oferece, sabiamente tu vives o amor. Tua vitória com esta arma oferece, com indesíduo, beleza e esplendor. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus benfeitores. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus filhos. Nós queremos te ver caminhar com vigor e a audácia dos fortes. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus benfeitores. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus filhos. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus filhos. Ponte livre ao alava e carana, os teus filhos e os teus benfeitores. Porque as nobres gentil soberana, mando sempre cantar-te louvores. Amém.